Olá, olá, bem-vindos a mais um programa vitrine. Todos os dias aqui pertinho de você, no seu horário de almoço. Aquele pessoal que tem horário de almoço de meio-dia, uma da tarde, agora pode almoçar aqui, juntinho comigo, fazendo essa companhia para você. E aqui a gente traz notícias legais, informações diferenciadas. Nós procuramos trabalhar com coisas boas, principalmente, para tentar dar uma amenizada nesse período que está bem complicado. Bom, continuação da nossa visita lá no Museu do Futuro, isso mesmo. Nós fomos no Museu do Futuro, fizemos uma matéria lá com Mukti Clausen, muito legal, onde abordou vários assuntos que eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer. E assim que a pandemia acabar, quando você tiver a oportunidade, dá um jeitinho de fazer uma visita lá, porque eu tenho certeza que vai ser uma viagem incrível para você. Bom, vamos lá. Hoje, quarta-feira, vamos dar aí a previsão do tempo, que é para a gente já ficar afinadinho com o dia de hoje. Como é que está o tempo aí na sua cidade? Como é que está o tempo no seu bairro? Não é? Vamos ver. Aqui no alto, geralmente chove e faz frio, né? Mas vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo de hoje. Bom, vamos lá. Hoje, quarta-feira, dia 7 de abril, aqui em Teresópolis, a mínima vai ser de 15 graus e a máxima de 23 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Então, já sabe, vai sair de casa? Coloca o nosso velho guarda-chuva dentro da bolsa ou carrega aí no carro junto com você. Dá um jeito, porque é muito ruim ser pego nessa chuva gelada, desprevenido. Não dá, né, gente? Então, vai chover. Leva sombrinha. Como diria minha avó, bota o casaco. Daqui a pouco já começa aí a temperatura cair aqui em Teresópolis. Já vem aquele friozinho, né? Bom, e amanhã, quinta-feira? O que a gente tem amanhã? Amanhã, quinta-feira, peraí, parará, parará. Amanhã, quinta-feira, o que a gente tem? Amanhã, quinta-feira, dia 8 de abril, nós temos aí a mínima de 14 graus e a máxima de 25 graus. Para quem morre de enjoo de frio, né? É muito ruim quando a temperatura está fria, né, gente? Então, leva o casaco. Bom, dia 8, amanhã, quinta-feira, sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Então, não tem jeito. Sombrinha, né, ou guarda-chuva, né, o que você preferir chamar todos os dias aí dessa semana, praticamente, coloque na bolsa, porque vai chover. Não tem jeito. Acabou o verãozão de sol, né? Como diz aquela música, né? As águas de março levando o verão. Já é inteira aqui nessa semana de abril, levando aí a chuva, levando o restinho do verão, que já acabou. Não tem jeito. Agora é só ano que vem. Daqui a pouco começa o frio. E para quem gosta de frio, né, vem para a serra que não tem jeito. Aqui é sempre frio. Mas vamos nessa. Continuando a nossa vida, vou lembrar para vocês aqui, olha, gente, eu tenho que lembrar todos os dias, porque não tem jeito. Até o dia do nosso sorteio, eu quero bastante gente participando lá. Quero ver quem vão ser os ganhadores dos nossos primeiros presentes aqui, os nossos livros, o meu e o do Gustavo Lucena, para fazer aqui o nosso primeiro sorteio do programa. E já tem aí mais presentes, tem os vídeos do Léo e tem mais algumas surpresas que depois desse sorteio eu vou mostrar para vocês. Pretendo fazer muitos sorteios aqui no programa. Então, fique atento, preste atenção, que sempre que vier um convidado legal aqui vai deixar alguma coisa para sortear para vocês. ou então a gente vai conseguir aí com alguns parceiros, vamos fazer aí um pouquinho de presente para alegrar seu dia, né? Por que não? Tem que alegrar sim. Então, onde está o sorteio? Bom, o sorteio tem uma foto oficial que está lá no Facebook da Teresópolis TV e lá no Instagram. Você vai poder participar pelos dois. Vai no Facebook, marca seu amigo. Vai no Instagram, marca seu amigo. Tem lá as regrinhas direitinho explicando. Bem fácil, dá para todo mundo participar. E o pessoal reclamou, mas eu não tenho Face, só tenho Instagram. Então, a gente vai fazer no Facebook e no Instagram também, tá bom? Então, você pode participar tanto pelo Face quanto pelo Instagram. Que a gente vai fazer um sorteio numa live no dia 18. 18 de abril, dia do livro, tá bom? A gente vai fazer uma live e o resultado a gente vai passar aqui para vocês no dia seguinte, porque é dia 18, cai num domingo. Então, domingão, estaremos aqui fazendo uma live para vocês. Depois eu vou dar maiores informações, se a live vai ser no Face ou se vai ser no Instagram. E você pode participar da live também, tá? Ao vivo lá, ver quem vai ganhar o sorteio dos livros, tá bem? O que mais que nós temos aqui? Bom, para participar do sorteio, você já sabe, né? Basta marcar um amigo. Vai lá, curte a página, marca o seu amigo nos comentários. Cada amigo que você comentar, cada amigo que você marcar, já vale um número para você ganhar, viu? Então, fácil, super fácil. Tá bem? Então, fique atento. Ah, e se você tiver alguma notícia, alguma coisa, alguma pergunta, alguém que você queira ver aqui nas nossas entrevistas, manda uma mensagem lá para o zap zap do vitrine, o zap zap do exclusivo do programa. Tem alguma coisa que você queira saber, alguma notícia que você queira que a gente faça uma cobertura, um evento, né? Tudo bem que os eventos artísticos ainda estão suspensos por conta da pandemia, mas a gente pode, com certeza, aqui, anunciar o seu evento online, ou alguma novidade que você está trazendo para a gente, tá bom? Então, concurso, enfim, assim como a gente anuncia aqui a nossa coletânea, né? A coletânea do jornal Alecrim, que, na verdade, é um jornal voltado somente para a cultura, para o turismo, né? Para esse tipo de informação. Não é nenhum jornal que vá bater, o pessoal fala concorrência com os jornais da cidade, nem é essa a intenção. É só mais um instrumento para que a gente possa trabalhar a cultura e o turismo aqui da cidade. Então, fica ligadinho. Então, a gente tem aqui, ó, o jornal Alecrim, com a editora Alecrim, que vai estar fazendo aí a Tânia Palavra em Ação. E se você em casa também tem um livro que queira publicar, pode entrar em contato, que a gente também está fazendo esse serviço, enaltecer a cultura escrita, né? A literatura teresopolitana. Olha que legal. Então, tem muitos projetos legais vindo por aí, tem muita coisa boa vindo por aí. Aí a gente vai anunciando tudinho aqui para você, em primeira mão. Então, se você tem algum poema, alguma poesia, se você trabalha com esse tipo de escrita, se você gosta, né? Escreve em cada momento de inspiração. Então, sai um poema, sai uma escrita, sai uma poesia. Vem para cá, participa da coletânea Palavra em Ação. Nós vamos reunir vários escritores de todos os cantos do Brasil e também até do mundo, né? O pessoal que escreva em língua portuguesa, que escreve em português. E nós vamos publicar esse livro, essa coletânea Palavra em Ação. Então, mais dados, mais informações. Você pode entrar pelos editais no link que a gente está distribuindo nas redes sociais ou através do e-mail jornal.alecrim.com, tá bom? Então, entra, acessa, né? Você vai receber o regulamento no seu e-mail ou na sua rede e você vai ver que é super fácil de participar. Então, vamos lá, vamos distribuir poesias por aí. Venha com a gente. E só para relembrar, o nosso zap zap aqui do Vitrine, exclusivo do programa Vitrine. 9, né? 2, 1, né? O código para quem não é daqui. 9, 9073-1619. Então, pode mandar para a gente a sua notícia, a sua ideia, né? O que você quer saber. A pessoa que você quer que a gente entreviste aqui, a gente vai tentar trazer, quem sabe. E essa semana tem muita novidade por aí. Hoje a gente tem a segunda parte do Multiclausen, lá no Museu do Futuro, trazendo muita novidade para você, muitas coisas interessantes para você conhecer. Essa semana a gente também tem a visita da Marilu Andrazan, que vai falar um pouquinho sobre o Fórum de Cultura. A gente também vai ter a Marilane, que eu vou apresentar para vocês, que é lá de São Paulo. Olha quanta coisa! Essa semana tem muita coisa legal. Então, fica ligadinho aqui de meio dia a uma da tarde. E se você, por acaso, perdeu o nosso programa, não deu para assistir, eu tenho certeza que você já decorou. Lá no YouTube da Teresópolis TV, você encontra todos os vídeos dos programas que já passaram. E aí você pode ver aquela entrevista que você perdeu, pode procurar lá alguma informação que você perdeu, ou assistir de novo aquele programa que você gostou, mandar para um amigo, mandar para alguém que você conhece e que apareceu lá no programa. Olha só, tem muita coisa legal para a gente fazer. E em falar em coisas legais, você também tem que participar com a gente lá na nossa enquete, na nossa pergunta da semana. Indique um lugar incrível da cidade em que você mora. Essa é a nossa perguntinha da semana. Então, a última pergunta o pessoal respondeu para caramba, a gente falou aqui, agora eu quero essa. Essa é fácil, gente. Eu tenho certeza que aí na sua cidade, se você não mora em Teresópolis, tem um lugar incrível. A gente vai agora para os comerciais e volta rapidinho com mais assuntos para você. Então, fica ligadinho que a gente já volta. Ó, vamos talar de dedos. Voltamos, voltamos. Viu? Foi rápido, né? Hoje eu falei para caramba. Nossa, eu estou muito falante. É o faladeira, né? Bom, vamos lá, pessoal. Hoje, lembrando para vocês que no terceiro e quarto bloco, tem a nossa visita, né? O final da nossa visita lá no Museu do Futuro. E é bem fácil de chegar. Você tem que seguir ali pela estrada Terefri e depois entrar na rua que vai para a Cachoeira dos Frades. É pertinho ali da Cachoeira dos Frades. Você encontra o Museu do Futuro. E lá tem uma infinidade de coisas. É um universo de informações. Parece que você entra num lugar mágico. Vale a pena você ficar aqui juntinho com a gente, conhecer um pouco desse universo e depois ir pessoalmente. Aqui em Teresópolis, a gente tem muitos lugares interessantes, muitos pontos turísticos interessantes. A gente chama ali daquela estrada Terefri, o circuito Terefri, né? Tem muita coisa legal. Tem muita coisa para se descobrir. Que a própria população de Teresópolis, às vezes, não conhece. Então, como é que você vai convidar, de repente, o turista? Como é que você vai falar bem de uma cidade se você não conhece as belezas que a sua cidade proporciona? A mesma coisa a gente fala da cultura. Como é que você pode dizer que Teresópolis não tem nada para fazer? se você não tem informações sobre a cultura para poder fornecer, não é? Então, é para isso que a TV serve também. Para informar você que Teresópolis tem muita coisa boa, sim. A gente tem muitos problemas para resolver, com certeza. Mas, também tem muita gente boa fazendo cada trabalho lindo. E é claro, gente, se você de casa não valorizar, se o público não valorizar, fica difícil da cidade crescer nesse ponto. Então, vamos pensar novamente, vamos botar a cabecinha para funcionar. O que você pode fazer de bom pela sua cidade? Você, de casa, pode fazer. Começa conhecendo os lugares que a sua cidade tem. Eu tenho certeza que todo mundo sabe que existe a Feirinha do Alto. Todo teresopolitano sabe que existe a Feirinha do Alto. Mas, e o Museu do Futuro? Será que você sabia que ele existe? Que ele já está aí há 18 anos? Será? Você já visitou o Museu do Futuro? Eu tenho certeza que a maioria já foi na Feirinha. Tenho certeza. Agora, e no Museu do Futuro? E lá no Sobrado, José Francisco Lipe, com a Dona Regina, um beijo para a Dona Regina? Você já foi? Olha só, dois exemplos. No programa só, estou dando aqui, dois exemplos de lugares que você, teresopolitano, precisa conhecer. Então, pega aqui, preste atenção na entrevista de hoje, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai ficar curioso também. E agora, vem uma dica bem legal da minha querida amiga Luciana Barbosa, que está sempre no programa Encontro das Artes. Eu gosto muito de trabalhar com a Luciana, de entrevistar a Luciana, porque ela sempre traz uma coisa boa que você, de casa, pode fazer com o que você tem e, de repente, virar aí um meio de vida para você, um meio de sustento, de repente, né? E hoje, eu peguei lá no YouTube da Luciana, que eu convido vocês hoje para conhecer, um vídeo bem legal de uma coisa que a gente usa muito nessa pandemia, né? Acho que é uma das coisas que a gente mais usa nesta pandemia, que é a máscara. Então, o videozinho, a dica de hoje é como você fazer uma máscara na sua casa sem usar linha, sem usar agulha, tá? Bem fácil de fazer. Então, passou um perrengue? Não tem aquela máscara lavada? Esqueceu de comprar outra? Tá aí. Uma dica boa para você fazer a sua máscara em casa. E depois do vídeo da Luciana, a gente vai para os comerciais e, na volta, a gente já entera lá direto no Museu do Futuro. Eu espero vocês. Espero que vocês gostem e conta para mim se gostou. Mota lá nas redes sociais, inscreve lá no canal do YouTube. Eu estou esperando vocês. Então, vamos lá para a Luciana. Olá a você! Hoje o vídeo é diferente. Eu estou aqui no meu ateliê. Você vai ouvir alguns barulhos. Mas você quer aprender a fazer essa máscara que eu acabei de tirar? Eu vou te ensinar porque ela é muito fácil. Não precisa se preocupar se você não sabe costurar. Não precisa de agulha e muito menos de linha. Vamos aprender comigo? Como você vai fazer para tirar a medida? Você vai pegar a fita métrica, medir na pontinha da orelha, passar por cima do nariz e outra pontinha da orelha. Então, o meu deu 30 centímetros. De pontinha a pontinha, deu 30, passando por cima aqui do nariz. E aí, você pode medir aqui também. O meu deu 12, eu acrescentei mais 3 centímetros. Que são aqueles 3 centímetros, aquela dobrinha que nós fizemos. Então, você pode fazer aí para uma criança, você pode fazer para uma pessoa que tem um rosto maior. Mas aí também você vai ter que testar porque às vezes você vai fazendo uma malha, que ela é um pouco mais seca, porque tem diferença. Tem uma malha mais, ó, molinha, tá? Então, às vezes você vai fazer, vai dar uma diferençazinha e aí você ajusta aí a tua máscara, ok? Você vai precisar de uma camiseta velha, uma camisa velha de malha, um pedaço de malha se você tiver, uma régua, uma tesoura, um giz ou hidrocor, qualquer coisa para você riscar, e uma fita métrica se você quiser tirar as suas medidas ou também fazer infantil. Como você vai fazer? Eu dobrei a camiseta aqui, eu vou pegar uma altura de 15 centímetros, você pode medir com a régua, ó, 15 centímetros, aqui assim, e se eu estou fazendo essa medida, aqui já vão sair duas máscaras, ó. Nessa aqui eu tenho duas máscaras, o pano está dobrado, aí eu vou cortar, com uma camiseta eu consigo fazer duas máscaras, ó, eu tenho 15 centímetros. Agora eu vou dobrar, ó, dobrei, e aqui eu vou medir também 15 centímetros. Esse 15 aqui é a minha medida, mas vai variar um pouquinho, de 16, 17, mas para um tamanho normal, você pode fazer essa aqui de 15. Aí você vai cortar, certo? Nessa parte que está dobradinha aqui embaixo, aí você pode arredondar, aqui assim, ó, essa é a parte que está dobrada, ó. Nessa parte que está aqui em cima, também você pode arredondar, ó, ficou bem redondinho aqui, né, ó. Agora, para não ficar muito grosso, lembra que eu falei que tem duas máscaras aqui? Eu vou tirar uma, e vou trabalhar só com uma, ó. Tirei um tecido só, tenho aqui, ó, não tenho esse retângulo. Essa parte que está aqui, ó, descosturada, eu venho aqui, dobro, vamos fazer melhor, vamos dobrar assim, vai ficar mais fácil. Dobrei ao meio, voltei o que estava antes. Aí dobrei aqui, mais ou menos, mede assim, ó, três dedinhos, tá? Para ficar mais prático, ó. Três dedinhos aqui. Aí você vai vir aqui, eu vou até desenhar de caneta, ó, bem aqui pertinho, você vai fazer isso aqui, ó. Vem aqui, ou faz até arredondado, ó. E aí traz aqui um pouquinho, ó. Viu? Ó, mais arredondado aqui, assim vai ficar um centímetro e pouquinho. Depois você puxa aqui, aqui vai dar mais ou menos de quatro a cinco centímetros, E aqui no compridinho, você pode botar de um e meio, mais ou menos. Tá vendo? Essa partezinha, você vai cortar. corte, ó. Cortei, ó. Viu? Então ficou desta forma. Aí, para ficar, para tirar um volume aqui, se você quiser, você também pode fazer isso aqui, ó. Viu? Ele está bem assim, desta forma já dá para você usar, mas se você quiser tirar um volumezinho aqui, ó, você vem e faz esse desenho, ó. Viu? Você contorna aqui, não tem muito a medir. Isso aqui é só para tirar um volume, mas não tem problema se você não tirar. Aqui ela vai vestir melhor. Aí a sua máscara está prontinha, ó. Esse é o formato da máscara. Se você quiser colocar um filtro aqui dentro, um TNT, deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tem um TNT, ou se você quiser, você pega um papel, ó. Papel toalha. Você pode dobrar. Você pode colocar aqui no meio, que essa parte aqui é a parte que fica bem na boca, ó. Você pode dobrar. E aqui, ó, está pronta a sua máscara, ó. Ó, a minha máscara já está pronta. Agora para usar, o filtro está aqui dentro, tá? Agora para usar, eu pego essa parte aqui, ó, entorto, encaixo a minha orelha, ó. Encaixei, viu? Aí eu pego essa aqui também, entorto para frente, ó. Viu? Ó. Aí, agora é só ajeitar, ó. Aqui, ó. Lembra que a gente cortou aqui assim, ó? A gente tira esse volumezinho aqui, ó. Se você não tirar aquela entrada, ela vem em cima da orelha, mas também não fica ruim, ó. Ela protege bem, tá bem vedada e tem um filtro aqui, ó. Bem seguro, ó. Fica bem legal, gente. Bem confortável, tá? Então, se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe, não deixe de se inscrever no meu canal, porque essa dica é muito importante para chegar mais pessoas, mais e mais pessoas que não têm máscaras, que não têm condições de costurar, que não sabem costurar, que não têm condições de comprar. Então, compartilhem para que a gente, ó, fique aí protegido do coronavírus desta forma, tá? Beijo. Espero vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, olá! E voltamos aqui no vitrine para contar para vocês mais um pouco dessa aventura aqui no museu. A gente está aqui no Espaço Radiônico em homenagem à Vidoc Casas e o Mukti Clausen está aqui dando um show que vocês deveriam estar aqui presentes para poder aproveitar, porque realmente é muito conhecimento, é muita informação. E ele vai contar hoje que a gente vai começar daqui, né, e partir para para outras áreas, mas ele vai dar aqui mais uma explicação daqui do que tem na sala, né? Que é muita coisa mesmo. Essa sala, a pessoa tem uma oportunidade de escutar a sua própria voz em dois níveis cerebrais, separadamente, sem nenhum aparelho. Basta ela se posicionar de uma maneira diferente aqui dentro, que o som muda o campo vibracional, e aí você pode ouvir o som de uma outra forma, totalmente diferente. quando você está falando para o centro, você tem a força centrípeta trabalhando no som, e quando você está falando ao contrário, para a parede, você tem a força centrífuga atuando no som, então, gerando dentro desse efeito Tórus, uma possibilidade de você escutar você mesma em dois níveis cerebrais. Basta você falar para o alto, na parede, que é possível você escutar em dois níveis cerebrais. A ideia desse projeto todo é baseada nisso, na percepção de que no início de tudo já havia som. Então, essa sala aqui recria o efeito do poder da criação, que é o poder do início dos tempos, que para todos acreditam que cientistas, espiritualistas, acreditam que antes das pessoas já havia som. Como o Big Bang para os cientistas, como o princípio do verbo para os cristãos, como o princípio do On, o som transcendental para os orientais, enfim, todos acreditam que já havia som. Então, essa sala tem o potencial de você perceber esse poder do som em nossa existência. E o que nos difere dos outros seres. A maior diferença do ser humano para os outros seres é a capacidade elaborativa sonora. O cachorro ama você, mas ele vai falar dois, três vocáculos. É verdade. Eu reparei também que tem muitos desenhos de constelações. Sim, também tem muitas constelações aqui porque nós trabalhamos com essa coisa da relação com as estrelas, porque os próprios povos nativos nossos homenageados no Museu do Futuro, os povos nativos do mundo, por mostrarem-se ecologicamente mais avançados. Então, todo o nosso trabalho foi sendo voltado para ter contato com esses povos ancestrais e absorver essas culturas para poder passar esse conhecimento para as pessoas. O projeto do museu todo é voltado para isso, fazer conhecimentos e uma nova consciência e já resgatando também os conhecimentos ancestrais, mostrando que muitos conhecimentos no mundo dos povos nativos são muito avançados e poderiam ser usados na nossa civilização como um método inclusive de equilíbrio, de harmonia. Olha só, então tem muita coisa ainda para o ser humano evoluir, para poder prestar atenção nesses detalhes, nessas civilizações que são tão importantes para a evolução da Terra. E a gente estava conversando também, você falou sobre a água que também trabalha. Aqui nós também somos ativistas do cientista japonês chamado Dr. Masaru Emoto, desde a fundação do museu há 18 anos atrás, que já estávamos trabalhando com esse conhecimento que ele provou no laboratório cientificamente que a água entende tudo que você fala. Os católicos falavam da água benta, os espíritas da água solidificada, todo mundo falava sobre a água, mas ele foi no laboratório como um bom japonês e provou cientificamente que a água entende tudo que você fala e em qualquer idioma. A água é capaz de ouvir a música e acompanhar o ritmo musical. E como é que foi esse processo de trazer essa experiência para cá? A ideia foi nós conhecíamos esse projeto e tivemos pessoalmente com o Dr. Emoto por duas vezes a equipe do museu exatamente para inclusive mostrar para ele nosso trabalho também identificado com o dele. Aqui desde Nascente, Caixas d'Águas, todos os lugares aqui a gente procura estar sempre mandando mensagens, falando, expressando, podendo ser em som ou mesmo em coisas escritas para a água ler e transformar o seu padrão vibracional. O trabalho dele é premiado em mais de 75 países. Até o Brasil deu uma terra para ele no Planalto Central para ele construir um projeto aqui para provar para as pessoas o que todo mundo falava e ele trouxe a luz da ciência para esse projeto que é a molécula da gás. as pessoas inclusive quando vêm ao museu até podem se quiserem levar uma água gratuita que a gente dá para as pessoas uma água curativa que a gente produz aqui baseada nesse princípio. O princípio da vibração e da mensagem para o alimento água visto que 70% do seu peso corporal é água nós somos basicamente seres de água então é muito importante qualquer relação com a água para nós seres humanos. E a pessoa que está em casa ela pode fazer essa experiência da água em casa mesmo? Sim, ela pode também fazer na sua própria casa essa experiência Como é que ela pode fazer? Ela pode ficar falando coisas positivas vibrando e escrevendo palavras como amor cura fraternidade harmonia botar numa garrafa deixar umas horas lá uma noite um dia que seja e depois ficar tomando essa água também pode ser o pessoal mesmo pode fazer isso também tem muito material também do doutor Emoto como ele chegou nesse projeto todo na internet liberado gratuito para todos desde o início do seu projeto é uma coisa que todos deveriam conhecer porque realmente faz uma diferença grande quando você cria uma excelente vibração com o seu elemento básico que é a água você pode ficar sem tudo mas sem água não É verdade você pode fazer em casa todos os dias não tem horário certo de manhã ou à noite não tem horário qualquer dia qualquer momento você pode estar vibrando a água e se nós somos feitos de água é importante também estar falando coisas positivas coisas boas para você mesmo durante o seu dia para poder as moléculas do seu corpo também avançarem o que é muito importante vou pegar o material aqui para mostrar esse é o trabalho do doutor Emoto eu vou mostrar ele provou através as moléculas da água olha essa maioria são a mesma água que cristalizou de uma maneira diferente através de uma outra palavra que foi escrita para a água poder ler a maioria desse trabalho essas cartas ele fez para as pessoas poderem ter acesso e vocês encontram isso na internet? encontra tudo isso na internet todo o material desse está entrando na internet olha que legal viu? tá vendo? tá onde? ó aqui tem a carta né? e atrás o que ela quer dizer ó essa aqui emoção cada uma tem uma coisa cada uma quer dizer uma coisa honestidade ó essa aqui é boa para a gente botar em alguns lugares aqui então isso aqui é uma amostragem do que como esse o poder né? da palavra o poder da escrita né? como a água sente e muda o seu padrão frequencial e quando ele escreveu palavras negativas a água nem sequer formou os cristais tem todo esse material na internet que vocês podem ver que é incrível esse trabalho é uma coisa revolucionária e trouxe né? uma nova consciência para o ser humano né? ele dizia inclusive o doutor Emoto em suas palestras que ele veio das Pleiades ele era um Pleiadiano que veio auxiliar o processo evolutivo planetário olha só viu gente? é muita informação e muita coisa para a gente aprender e vamos viajar nesse museu do futuro esse aqui é um trabalho que fazemos aqui né? que é um trabalho ligado a pedagogia 3000 que é através de criar sólidos matemáticos perfeitos sólidos platônicos sólidos arquimedianos juntos né? aqui para desenvolvimento cerebral um octaedro que está ao centro que está dentro de um tetraedro que está dentro de um hexaedro que está dentro de um dodecaedro que está dentro de uma estrela dodecaedrica que está dentro de um icosaedro que está dentro de uma estrela icosaedrica que está dentro de um outro dodecaedro por fora nossa quando você lida com isso teu cérebro trabalha em alta velocidade e quem faz? vocês fazem? os alunos? tem alunos? como é que funciona? todos fazerem a ideia desse trabalho é quando no seminário todos fazerem para gerarem desenvolvimento cerebral isso aqui é só canudinho de plástico com linha de nylon uma coisa bem simples mas que gera uma aceleração cerebral incrível então é linha de nylon não é nem cola quente não? não, não isso é só linha de nylon e palitinhos de pega-balão de festinha olha, meu som pessoal e aí nos seminários você ensina desde o iniciozinho até é, a gente ensina desde o início a pessoa fazer convidamos às vezes mestres de outros países que vêm aqui para dar seminários para dessas atividades e de outros para que o museu seja sempre um museu vivo sempre acontecendo coisas e atividades por aqui agora na pandemia a gente está fazendo isso de maneira mais virtual mas sempre antes da pandemia sempre houve uma sequência constante de trazer professores mestres e pessoas para dar novos conhecimentos para as pessoas que tiverem interesse e durante agora durante a pandemia vocês estão fazendo alguma coisa online? é, a gente trabalha agora estamos fazendo coisas online para as pessoas e recebendo pessoas assim só de uma, duas pessoas por vez estamos vendo uma coisa bem dentro dos padrões sanitários tudo aí para as atividades para as terapias para poder as pessoas terem um pouco de acesso a coisa da cultura para não parar esse movimento cultural também e estamos divulgando muito em vídeo como é que eles fazem para entrar em contato e marcar dia ou agendar com vocês? é só entrar em contato com o nosso telefone que tem o whatsapp no canal tem o museu também tem um site que é www.museudelfuturo.com também que você pode entrar em contato lá tem nossos contatos e tudo e podem também conhecer um pouco mais do projeto do museu muito legal que você pode entrar em contato Amém. Agora ele vai falar um pouquinho da tábua Galacteus. Vamos descobrir aqui. Esse é um trabalho de cura quântica para mexer nos campos vibracionais, até nos campos morfogenéticos dos ancestrais da pessoa, para que a pessoa possa mudar o seu padrão em situações e questões difíceis que ela não consegue mudar. São geometrias de cristais que a gente usa nesses campos para atuar na vida da pessoa. Se a pessoa tem um problema de relacionamento, problema de dificuldade, aí vamos descobrir onde é que começou isso, que às vezes muitos problemas que a pessoa tem não foram dela. Ela herdou do campo morfogenético dos seus antepassados. Muita gente dos seus antepassados já tinha esse problema de relacionamento e passaram isso geneticamente, morfogeneticamente ou epigeneticamente para você. E aí você acabou recebendo essa carga que não é sua. E aí a ideia é transformar isso através de processos quânticos. E aí como é que aquela pessoa vai descobrir que não é a carga dela? Não, o próprio campo do trabalho já descobre qual é a questão que está relacionada. Ela fala suas questões e através da medida no campo, ela descobre onde é que foi a questão, onde é que começou, onde é que as coisas ajudaram e também ajuda a transformar, não só descobrir, né? Mas a ideia desse trabalho é ajudar a transformar e transmutar também as energias. E isso para qualquer idade? Qualquer idade. Tem que ser novinho para poder dar tempo de resolver? Isso para qualquer idade, para qualquer pessoa. Outro trabalho que a gente vem muito aqui fazer também é a questão de relacionamento a dois. Relacionamento a dois tem o caminho da pessoa e tem o caminho da outra pessoa. Mas não é possível, dentro de um relacionamento a dois, priorizar um ou outro que vai dar conflitos nas relações. A ideia é que haja um terceiro fator, um caminho de equilíbrio, onde ambos possam ir bem, né? Esse é um trabalho que a gente faz da cosmiologia, descobrir qual é o caminho do meio dentro de uma relação. Esse é o efeito toros que tem dentro da sala do Museu do Futuro. É uma toroide onde forças centrípetas e forças centrífugas trabalham juntos, criando um campo de energia, possibilitando-nos a sentir esse efeito dentro da sala do Museu. Esse desenho é um desenho criado para demonstrar e mostrar o efeito toros. Aí você olha, fixa o olhar para se ele está se movendo. Esse é um desenho sináptico também, para mexer com a profundidade, né? Onde você está caminhando dentro do túnel, o túnel também está em movimento para você. E esse é um yantra, para atingir níveis de cura cerebral através do olhar, né? É uma técnica muito antiga do Oriente, baseada no princípio da geometria, visto que esse universo que nós estamos, total, é geométrico. Tudo veio da geometria, né? Que é baseado na molécula do carbono, que é uma forma geométrica que a gente também tem aqui com um grande espaço aqui no Museu do Futuro, onde fazemos eventos também, baseado no princípio da molécula do carbono. Esse é para mexer com os hemisférios cerebrais, né? E mostrar um pouco da questão da física quântica, que provou que é pelo olhar. Então, quando você está olhando para o desenho, o desenho está parado, mas você fica vendo ele com movimento. Ele se movimentando no seu próprio cérebro. É, as construções aqui tem todo o teto vivo também, né? Depois você pode mostrar para a galera, né? Que é o princípio de construção ecológica, onde a Dinamarca, né? Que é a origem da nossa família, inclusive, né? Na Claussen. Ah, é? É da Dinamarca? É da Dinamarca, é. Foi um dos primeiros países a adotarem como lei, né? Ter teto vivo nas construções. Muito legal. Vamos caminhando. Vamos caminhando. Vai ser um cilindro que é uma cozinha. Tudo em forma geométrica. Em forma geométrica. Aquela é uma gota, aquele outro quarto é uma gota. Cada quarto tem uma... Tem um formato. Tem um formato. Esse aqui é uma meia-luva. Toda de vidro. Uma estrela de cinco pontas, toda de vidro, dedicada ao Tibete. Olha que lindo. Está totalmente pronto. Ainda vai ser terminado. Vai entrar uma deusa do Tibete ali. Uma estátua da deusa está sendo construída. Vai vir um lama do Tibete para fazer a inauguração. Para fazer a inauguração. E tem previsão? Está em maio. Já? Já em maio? Agora em maio. Está marcado. Olha, e aqui vai ficar um espaço de meditação. Meditação em meia natureza. Você vai ter 360 de grau de natureza. Tem muitas ervas que a gente planta aqui para curativos. Essa é a aloe vera, que é um dos curativos do câncer, né? E vocês trabalham com essa cura através das plantas aqui também? Sim. Também estamos fazendo chuva. Olha, trabalhos com medicina herbalista, né? Essa aqui é a centelha asiática. Você usa muito para a memória, para o processo cognitivo cerebral. Esse aqui é o empate do doutor Bach. Esse é o quê? Esse é o doutor Maria Sem Vergonha, né? Esse é o empate do doutor Bach. Ah, é? Viu, gente? O floral de Bach feito... Eu conheço como beijinho essa planta. E as pessoas podem fazer, no caso, reservas, se hospedarem. Como é que elas fazem para fazer essas reservas? É, só encontrar, entrar em contato conosco pelos aplicativos ou pelo site do museu, o nosso contato no WhatsApp, ela pode combinar de fazer reservas. Eu estou aqui também. Muita gente vem aqui em busca também de ficar, para se tratar, para se cuidar, né? Para se utilizar. E aí tem todo um tratamento previsto? Tem todo um pacote de tratamento que a pessoa pode fazer aqui. E vão desde terapias energéticas até terapias físicas também. Tem passagens, banhos termais, tudo. Ah, né? E aqui é... Dá para servir mais com isso daqui, que é uma estrela de seis pontas, né? E lá é um hexágono e lá é uma cúpula. Também, se quiser ver a minha cabeça. Olha que legal! Eu estou... Até lembrei da minha prima, Áurea, que fala. Olha que legal! Quantas casas ao total que você tem aqui? Nove espaços. Nove espaços, cada um com um tema diferente. Mais esse de... Aqui também é sal, na parte de reciclagem. Aqui é uma santa que a gente ganhou, veio da Romênia, que é a Santa Sara. Santa Sara. Santa Sara. Santa Sara. Santa Sara. Santa Sara. Diretamente da Romênia. Ficou lindo. Ficou lindo. Os ciganos são povos nômades, então a santa dele não pode ficar em igreja. Tem que ficar... Ah, é? Na natureza. E esse é o trabalho do Dr. Mota, lembra? Mensagens para a água. Ah, olha! Dentro da caixa d'água também tem mensagens para a água, tem o Pono Pono, entendeu? Sempre mensagens para a água. E essa aqui está desde 1972, eu tenho colocado. Olha! Quando você... Já estava em Fátima. Quando você mudou para cá? Já estava aqui. Desde 1972. A quantos anos eu tenho? Esse é um projeto científico do Museu do Futuro. Chama-se Mini Reserva de Biosfera. Chama-se Projeto Micro Macro. Isso é... Eu amo e cuido do pequeno. Vou amar e cuidar o grande, né? A ideia é construir um pequeno jardim, onde você bota elementos ancestrais, que são os musgos, tá? E pedras, que são elementos que estão aqui desde o início dos tempos. O elemento cultivado, que é as plantas do meu jardim, né? Você faz o jardim o dia que você quiser. Tem a criatividade, aqui no caso foi um lago, mas você pode fazer um rio, pode fazer uma cachoeirinha, pode fazer como você quiser, né? A ideia é trabalhar a criatividade também. E vão nascer com o tempo pequenos elementos que não se plantou, que serão chamados elementos incidentais, né? E esse projeto é um projeto desenvolvido na Universidade de Brasília, por uma amiga nossa, né? que visa travar uma relação de contato com a biosfera através do micro. Isso é, porque para o cérebro não há diferença entre a pequena natureza e a grande natureza. Tudo para o cérebro é a natureza. Então, quando eu amo e cuido do pequeno, vou amar e cuidar o grande. Então, esse é o projeto do Museu do Futuro, chama Mini Reserva de Biosfera. Projeto Micro Macro. Tem um elemento aqui, plástico, para representar a relação com o ser humano, né? E a intervenção do humano na natureza, que é o plástico, né? Mostrando essa relação que você precisa perceber a diferença entre o criado pelo humano e o criado desde o início dos tempos, né? Pela própria biosfera. E aí, você tem quanto tempo que você fez essa daí? Essa aqui tem uma semana já, mas você pode cuidar e renovar. A ideia desse projeto não é você deixá-lo sozinho num canto, é você ficar sempre cuidando. Só precisa de um elemento de equilíbrio, que é a água. Que é o elemento que eu preciso para viver e que você precisa para viver. Então, tem sempre que ter água. Um riozinho... É, você pode fazer um riozinho. Esse aqui eu usei uma forminha, né? Para fazer um laguinho, mas você pode fazer qualquer tipo de coisa que gere, tá? Um elemento água, que é o elemento de equilíbrio, tá? E fica aberto, né? Porque não é como um terrário, né? Não é como um terrário. Esse aqui. Esse aqui é o contrário. Esse é para todo dia você cuidar, você vaporizar ele com água, para você ter essa relação de contato com a natureza através do micro. E acaba virando até uma terapia, né? Exatamente. Por conta de... Porque a vida vem da vida. A vida não vem das coisas, né? Muito bem. Olha só. A vida vem da vida. A vida vem da vida. E vamos terminando o nosso programa de hoje, essa maratona aqui no Museu do Futuro, com tanta informação, tanta coisa, que só voltando, mas muitas e muitas vezes, para poder abordar cada pedacinho do que a gente ouviu aqui do Mukti. Muito obrigada. O prazer foi nosso também de receber vocês aqui. E sejam bem-vindos quando quiserem. Venham conhecer o Museu do Futuro, que é sempre bom olhar para o novo, para despertar para uma nova consciência. Aloha! Muito bem. Aloha para você que está aí em casa. E até a próxima. Aloha! E aí E aí E aí E aí